Vamos à cereja do bolo, na minha opinião, essa moto aqui, eu gosto de todas, tá? Mas essa moto é a cereja do bolo e eu quero dizer pra vocês, vai vender rápido, tá? A gente vai estar mostrando aqui agora, corre, entre em contato logo, porque essa vai vender rápido. Vai vender logo, porque essa moto, além de muito nova, ela é completa e tá num bom preço. Tá, sim. Vamos lá, vamos começar aí o detalhamento dela. Essa moto, pessoal, é o mesmo, é o apelo da Triumph pra essa moto, é o motor, tá? Esse motor, ele é usado na MotoGP, categoria Moto2. Todas as motos da categoria Moto2, a categoria é monomarca, né? Todas elas saem com o mesmo motor de fábrica e não podem ser alteradas. Então... O que tem lá é o que tá aqui. Exatamente. O que você é testado lá, ou seja, esse motor aí, ele é testado ao extremo na categoria Moto2 da MotoGP. É esse mesmo motor aí, testado lá, por pilotos extremamente profissionais, né? Então, você imagina a qualidade embarcada nessa moto. Sem contar o motor, a gente vai ir pra conjunto de freios Brembo. Quando a gente fala de conjunto de freios Brembo dessa moto, normalmente as outras usam o freio Brembo, mas usam só as pinças, tá? Essa moto em especial, ela vai desde os discos até as bombas de freios, manetes, tudo, até os Aero Keeps dessa moto, é tudo Brembo, pessoal. Eu vou mostrando aqui, mas a gente acabou não falando. Tem gente que não vai entender, mas tá aqui, gente. Street Triple RS. Yes. Da Triumph. A gente fica tão empolgado que a gente acaba esquecendo. Tio Chico, qual a mano da moto que a gente tem, tem gente que não sabe. Mas a gente aqui fica tão empolgado, porque na minha opinião, essa moto aqui é a que vai sair logo, porque ela tá muito nova. Muito nova. Não tem detalhe. E tá um bom preço. Antes de você falar o preço, deixa eu só mostrar esse detalhe que você falou da Brembo. Então, discos. Discos duplos na dianteira. Aero Keep. Brembo. Manetes. Bomba de freio. Bomba de freio. Tá aqui. Todo, todo o sistema de freio. O ronco dessa moto tá animal, né? Completamente animal. Pode ligar aí? Pode, por favor. Vamos ouvir o estouro aí. Escape da G-Scape, o K9. Esse escape dá um som diferencial. É, ela tá com um som bem agressivo, tá, gente? Vamos colocar aqui, vai estourar um pouquinho o áudio. Mas faz parte. Vamos colocar aqui o painel show a parte. Esse painel é sensacional. Painel, acordando a moto. TFT, tá, gente? TFT. Vamos lá. Fire. Fire. Vai lá. Vai lá, vai lá. Fire. 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 Eu lembro que você me mostrou Os vários temas Se quiser mostrar Só para a galera ver aqui Os temas Eu vou até reduzir aqui o suporte Da GoPro para vocês poderem ver em detalhes Olha só gente, os temas É muito bacana Lembrando que tem tudo, tá? Controle de tração ABS nos dois canais Modo de pilotagem Você pode trocar os temas do painel Você pode deixar mais racing É que eu estou me mordendo aqui, tá? Não tem problema não, vamos lá A galera vai aproveitando para ver aí Aqui, achei O detalhamento do painel Esse é o modo Outro modo Isso está no tema 1 Se eu não me engano Aí você vai lá no tema 2 E tem mais... Não, estava no 2 Vamos lá no 1 Aí você tem sub temas? É, exatamente São 6 temas na verdade, né? Caraca Esses mais retros Que tem o RPM sempre em formato mais retomado Sim Que show, cara Muito legal Você não consegue enjoar do painel da manhã É, você vai trocando Vai trocando São 6 motos em uma só E motor tricilíndrico Motor tricilíndrico Consagrado aí pela tráfrica Pelo motivo que eu já falei aí no vídeo É um motor testado e aprovado na categoria MotoGP Além disso, a suspensão dessa moto é sensacional O freio não precisa nem eu falar, né? O freio dessa moto é simplesmente animal Quem tem, sabe do que eu estou falando E quem não tem, no dia que pilotar uma moto dessa Vai entender o porquê que o sistema de freio Bremio completo faz a diferença É absurdo a frenagem dessa moto Suspensão dianteira da Showa Suspensão traseira, Olins Deixa eu mostrar pra vocês aqui do lado de cá Isso tudo de fábrica, tá, pessoal? Olins aqui, gente, ó Isso tudo é de fábrica E com o acabamento Triumph, né? Acabamento premium E ainda na garantia Ainda na garantia essa moto Essa moto já vai com o monoposto também original da Triumph Essa moto já vai com os sliders originais com a marca Triumph Original o slider? Vamos lá que fica mais claro, né? E é diferentão, né? O slider da Triumph é diferentão Olha que legal, gente Muito legal Isso aqui é um slider, tá? Pra quem não sabe, isso aqui é um slider Slider, ela vem com uma bolhazinha também de esportiva E é uma moto que tem uma personalidade, né? Esse farol, esse bloco ótico Que é um bloco ótico um pouco contraditório Tem gente que gosta, tem gente que não gosta Esse conjunto aí é daquele do 880, né? Ou ama ou odeia Mas é uma moto que tem personalidade Onde você chega Por mais que odeie O cara olha e faz caramba Ela é diferente E uma moto que O que entrega aqui Tá lá No MotoGP A moto tem kit shift já de fábrica também Essa moto é muito completinha Já de fábrica Ou seja, o que o cara quer fazer um track day Se ele pegar essa moto aí Ele leva pra pista Não precisa botar mais nada Até com pneu super costas Ela já vem de fábrica Vamos lá Para os meus inscritos do Brasil todo Quem quiser comprar essa Street Triple Da Triumph, né? Qual o preço? Ano, quilometragem? Vamos lá Essa moto é lá em 2020, tá? Na garantia Na garantia 6.900 km rodados Vai fazer 7 agora Ela tá na FIPE 52... E 800, é isso, Saldo? 52.891 52.891 A gente vai fazer uma promoção hoje Somente para os inscritos do tio Chico Essa moto vai sair hoje Por 48 mil Vamos lá Repete pra galera saber A moto na garantia Ano 2020 Na garantia, galera Isso Garantia de fábrica Triumph Revisão feita Acabou de fazer revisão Por tempo e não por quilometragem Porque não atingiu a quilometragem 6.000 e quantos quilometragem? 6.900 km Essa moto tem Teria que estar fazendo a revisão de 12 mil Mas não atingiu os 12 E a gente fez por tempo Sim E essa moto sai de 52.891 Que é a FIPE dela Ela vai sair somente hoje Para os inscritos do tio Chico Por 48 mil E vai com o capacete Olha Se o cabra trouxer uma moto aqui Com parte de pagamento Você aceita? Aceita Carta de crédito? Aceita também Se o cabra vier com um cartão de crédito Aí bom Você aceita? A gente aceita Divide 18 vezes Com a taxa mínima Mínima 0.79 Que está valendo a pena Está valendo a pena demais Está na taxa mais baixa De crédito, galera Exatamente Taxa mais baixa do que de financiamento 0.79 E se o cabra quiser financiar? Financia também A gente financia em até 48 vezes E se o cabra for muito bom mesmo Trouxer dinheiro Vai lançar o dinheiro aqui Para o pessoal do H46 Tem desconto? Aí a gente dá o desconto Ai, mano Que legal Gente Está aí Aproveita essa oportunidade Envio para todo o Brasil Todo o Brasil Com a garantia aqui da H46 Garantia H46 Tudo que a gente já falou aí No início do vídeo É um produto de qualidade Um produto de excelência Testado, aprovado pela gente Você vai receber aí Um produto assim Além da marca Uma marca Triumph Uma marca Premium Vai receber o selinho Da H46 Que já é um Um upzinho a mais Que já é um produto de qualidade Que já é um produto de qualidade Que já é um produto de qualidade Que já é um produto de qualidade